Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari do Quase Bipolar e hoje eu vou responder uma tag bem interessante, eu tô até aqui com duas presenças em lustre, que é as minhas duas filhinhas, e a tag eu vou responder é o meu animal de estimação. Eu já tinha feito essa tag só com a Lili, na época ela tava bem peludinha, eu vou deixar até aqui linkado pra vocês irem lá e assistir, mas eu resolvi fazer de novo, até porque a Mari entrou aqui na minha vida, então eu resolvi apresentar ela pra vocês também. Mas antes de começar esse vídeo bem bacana, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram pra acompanhar tudo de pertinho. Então, vamos lá começar essa tag. Ela tem 10 perguntinhas, né, eu vou estar olhando aqui de lado porque as perguntas estão aqui no meu computador e eu vou estar respondendo pra vocês. A primeira pergunta é qual é o nome do meu animal de estimação? Bom, essa daqui é a Lili, ela está diferente, né, pra quem conhece ela vai perceber que ela tá diferente porque eu cortei o pelinho dela. E essa daqui é a Amora, vem cá, Amora. Essa daqui... Ai, Amora, levanta, meu amor! Essa daqui é a Amora. Hum, que é, meu amor? Essa daqui é a minha princesinha. A segunda pergunta é qual é a raça deles? Bom, a Amora é um Shao Shao, aquela que tem a linguinha roxa. E essa daqui é um Shih Tzu, apesar de não estar parecendo, né, porque ela tá sem pelinho. Mas é um Shih Tzuzinho, picotuchinho, de mamãe. A terceira pergunta é qual a idade deles? Então, a Lili, a mais velha, ela tem um ano e três meses. E a Amora, né, que tá aqui deitada lambendo a minha perna, ela tem sete meses. Apesar dela ser desse tamanho, ela dá mais ou menos na metade da minha barriga em pé. Mas ela tem só sete mesinhos. Bom, como você o adquiriu? As duas, eu comprei elas. É feio falar isso, mas, né, é verdade. Mas essa daqui, ela estava em um sítio, eu acho bonitinho isso, gente. Eu não acho muito legal ver aqueles cachorrinhos na jaulinha. Então, a Lili, ela estava numa fazenda, cheia dos irmãozinhos lá, achei muito fofo. E a Amora, ela vivia junto com os pais dela, numa casa de família, então, muito fofinhos. Quinta pergunta é o que eles mais gostam de comer. Bom, eles comem de tudo, elas são muito golosas. A Amora, que tá ali, ó, o coxônio, eles gostam de comer de tudo. Assim, quando eu falo de tudo mesmo, é de tudo, principalmente a Amora. Eu acho que por ela ser maior, ela come até a casa se deixar. Mas elas gostam muito de frutinhas, de cenoura, essas coisinhas, assim, elas gostam bastante. A sexta pergunta é quanto tempo eu tenho eles, né? Bom, a Lili eu tenho desde que ela tinha três meses. Eu adquiri ela, ela tinha três mesinhos. E a Amora também, se eu não me engano, tinha três meses. A Amora é a mais recente da família, né? Não faz tanto tempo que ela tá aqui, mas parece que a gente vive, assim... Parece que a gente se conhece há dez anos, né, meu amor? Porque ela é tão apegada em mim, gente. Uma vez eu viajei pra ver meu namorado, então eu fiquei muito tempo fora. E minha mãe disse que ela chorou, ela chorou igual o neném, porque me viu saindo. E acontece muito, toda vez que eu saio, ela chora, que é uma coisa linda de te ver, né, meu amor? Então faz assim, a Lili faz mais tempo, né? Eu tenho ela já faz bem tempinho, ela já tá com um ano e três meses, então, né? Tem um ano já. E a Amora, eu tenho ela exatamente quatro meses, se eu não me engano. A sétima pergunta é o que que eles fazem, que eu acho muito engraçado. Bom, a Lili, que é essa daqui, ela dorme de linha pra fora, gente. Eu vou deixar um vídeo aqui. Tem hora que, como ela é pequenininha, eu deixo ela dentro de casa, porque ela apronta menos que a Amora. E aí, tem vezes que eu acordo, ela tá do meu lado, assim... E é muito fofo, gente. Eu morro de amor por isso. Já a Amora é a forma que ela me olha. Tem vezes que ela vem e deita, assim, perto de mim e fica me olhando com a carinha, tipo assim, de dor. Querendo que eu dê um beijinho nela, me faça um carinho. É muito engraçado, eu morro de rir disso. Ou quando as duas começam a brincar juntas, são terríveis. As duas juntas são terríveis. Tem vezes que a Amora sai puxando a Lili pelo rabinho. E... Nossa senhora! Mas é muito divertido ver. A oitava pergunta é qual que é a minha relação com esses meus dois nenenzinhos aqui? Bom, as minhas relações com eles são das melhores. A Lili veio num momento que eu estava muito só. Então, ela veio pra trazer uma alegria na minha vida. E ela está realmente trazendo toda uma alegria na minha vida. Apesar da aprontar, às vezes, fazer xixi onde não deve. Comer as minhas almofadas. Mas, assim, ela traz toda a alegria que eu preciso quando eu estou sozinha. E eu sou muito grata a ela. Muito grata mesmo. A Amora também. Eu peguei ela porque eu era apaixonada por um xau-xau. E sempre quis ter um. E aí, ela me diverte muito. Ela é muito carinhosa. Por exemplo, no momento, eu estou apenas com as duas. Então, é muito complicado você ficar em casa, assim, sozinha e tal. E a Amora, ela é muito carinhosa. Então, ela vem, me abraça, me beija. E ela meio que supre toda essa carência de estar perto de alguém. De estar conversando com alguém. Porque quando a gente mora só, a gente fica meio solitária mesmo. E aí, as duas conseguem suprir isso muito bem. A nona pergunta é qual a situação mais engraçada que já aconteceu com a gente. Bom, acho que já aconteceram várias situações engraçadas. Uma é mais engraçada que a outra. Tem uma que, quando a gente mudou pra essa casa aqui, elas saíram correndo pela casa inteira. A gente tem muitas situações. Eu acho que uma que envolve as duas. Foi uma vez que eu fui passear com elas. E eu tinha acabado de tozar a Lili. Então, assim, o pelo dela meio que deixa ela mais cheinha. E aí, não faz ela se soltar da coleira. Mas, quando ela tá sem pelo, ela fica mais sequinha. E aí, eu marrei ela, né, na coleirinha. Tentei deixar o mais apertadinho que fosse e sair com as duas. E aí, estou passeando com elas. E do nada, eu vejo que a Lili tá meio que querem se soltar ali da coleira. E consegue se soltar. E a Mora é muito pesada pra ficar puxando ela. E aí, eu tava desesperada. Porque eu tinha medo de passar um carro. Ou dela fugir e entrar no meio do mato. E eu não consegui pegar ela, porque a Lili é doida. E aí, eu saí correndo, puxando a Mora. E eu puxava, gente, meu punho ficou todo marcado. Porque eu tava puxando a Mora. E ela é muito pesada. E aí, ficou todo marcado. Mas eu tava ali, puxando a Mora. E ela não colaborando comigo. E eu correndo atrás da Lili, gritando, desesperada. Até que uma hora, ela resolveu parar e me olhar, assim. Como se não tivesse acontecido nada. Isso me estressou tanto. Mas, no final, eu ri muito disso. Eu dei altas gargalhadas com essa situação. A décima pergunta é qual o apelido, nome fofo que eu dou pra elas. Bom, a Mora, eu chamo ela de pretinha. Porque ela é pretinha. E aí, eu fico, ó, pretinha, pretinha, pretinha. A Lili, eu chamo ela de neném, de bebezinho. Porque ela é muito pequenininha. Então, ela é toda cuti-cuti-cuti. Aí, eu chamo ela de nenenzinho, de branquinha. Enfim, aliás, duas no espelho. E é isso. Essas foram as dez perguntas dessa tag. Eu vou deixar aqui no bloco de informações as perguntas também. Pra quem quiser fazer, né? E eu espero que vocês tenham gostado bastante. De conhecer as minhas duas menininhas. Que resolveram já me abandonar. E deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Comentem aí embaixo o que achou. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima e tchau, tchau. Olha pra cá, amor. Olha pra cá. Que da hora do pessoal. Mostra seus olhos lindos pra eles. Hum, faz só que olhos lindos, gente. Racinho, racinho. Eu sou linda, gente. E você, minha pequena? E você, pequenininha? É, meu avô? Olha o meu computador aí, bonita.